Tô com um pra caralho, e tá importado, vai melhor do lado, maloqueiro milionário Tô com um pra caralho, e tá importado, vai melhor do lado, maloqueiro milionário E se falar de sexo, não tem mistério O compromisso, não vale a pena, eu te digo que elas que tão rebolando na piroca dos amigos O compromisso, não vale a pena, eu te digo que elas que tão rebolando na piroca dos amigos DJ Paulinho, esse sim faz a festa Tô com um pra caralho, e tá importado, vai melhor do lado, maloqueiro milionário Tô com um pra caralho, e tá importado, vai melhor do lado, maloqueiro milionário E se falar de sexo, não tem mistério O compromisso, não vale a pena, eu te digo que elas que tão rebolando na piroca dos amigos O compromisso, não vale a pena, eu te digo que elas que tão rebolando na piroca dos amigos E quem Paulinho, esse sim faz a festa O americano